Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a turma toda dentro do carro Lini, Luísa, estamos tudo reunidos, estamos indo na nossa segunda tentativa, numa pizzaria aqui em Curitiba Como é que é o nome da pizzaria? Dom Signore Dom Signore, é lá no bairro Batel E vamos ver, é rodízio de pizza, R$ 49,90 por pessoa E vamos ver se é boa mesmo, como nos falaram E se a gente dá sorte, né, porque a última vez não demos muita sorte na vida da criança Mas não, essa pizzaria, numa outra, né? Sim, é, foi numa outra Então, beijar, curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal E bora pra mais um vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se tá cheia, porque tá Se tem fila de espera, porque é bom, né? Então, estamos indo no Madeiro, aqui no Batel Isso aqui é muito bom, né? As meninas já foram Então, vamos ver se é tão boa assim Na realidade, esse bairro aqui, Batel É cheio de restaurante, barzinhos Então, a opção é o que não falta Mas a gente vai lá no Madeiro Nossa, e é que hora agora? Oito horas, nossa Você é a solução Você é a solução Tudo que eu preciso Eu nunca pensava que eu conhecia alguém como você Você sabe que você é a razão A razão por que eu sinto que eu posso voar Eu tô pensando em dia e noite Eu amo quando você me kiss, eu amo quando eu me touch Cada vez que eu estou aqui, você me faz me smile Você é a solução 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 Eu quero抱ar sua cabeça Você é tudo que eu tenho Cada vez que eu toco Pessoal, chegamos aqui Que lugar maravilhoso Top demais Agora eu vou fazer o pedidinho Pessoal, pedi essa saladinha aqui Fit E as gurias vão pedir hambúrguer E o Cláudio também hambúrguer, né? Esse aqui, ó Qual? Esse de bacon Com acompanhamento, cebola carameliza Outro dia por aqui, pessoal Acabou que a gente nem filmou ontem Nem terminou de filmar a nossa janta, né? Mas tava muito boa Muito gostosa Vale a pena Um ambiente maravilhoso lá do Madeiro E é assim, ó Hoje nós estamos indo Levada na Luísa Aeroporto Curitiba-Brasília Vai tirar uns dias lá Tá gostando de Brasília, né, Luísa? E aos pouquinhos a gente vai Vai Indo pra cada canto, né? Daqui uns dias Aline, Alemanha Partiu trabalhar na Alemanha, hein, Aline? E eu e você, Fala? A Alemanha ela anuncia as coisas no canal E assim, tipo, do nada Lógico, o pessoal tem que saber das atualidades Não é aí, gente? E eu e Cláudio também Então não tirar uns dias, né? De férias Que vocês vão compartilhar Vão Nós vamos compartilhar com vocês aí Ó, pessoal Sei que já tem vídeo aqui do aeroporto Aqui no canal Mas isso aqui é uma dica boa, ó Lá em cima fica a área VIP Paga caro De uma, duas horas É 26 reais Que era o que a gente tava pagando Sem saber Mas tem esses estacionamentos aqui, ó Que parece que é mais barato Então tu entra na Cancela bem da esquerda E vamos ver se é mais barato mesmo Ó, área B e área C Aí daqui a pouco eu volto Pra dizer pra vocês se foi mais em conta Ó, pessoal Aqui acho que só é válido Se não tiver chovendo Porque se tiver chovendo Já fica ruim Pra Carregar a mala Ó Acaba se molhando Tem que subir Tem que andar um pouco Vamos ver se compensa, né? Ó, pessoal Tem que caminhar um pouquinho É lá na frente, ó Lá acesso 3 Mas é grande aqui, né? É, se for 12 reais Dá praticamente a metade Pouco mais da metade do preço Ó, entra aqui, ó Lá na frente tem elevador Então É pouco Pouca coisa se molha, né? Dependendo se tá chovendo E onde que tu fica E ó Chega aqui E tem os elevadores Então é rapidinho Daqui pra frente Vocês já conhecem Vídeo no canal Quem não viu Corre lá pra olhar Vídeo no canal Vídeo no canal Vídeo no canal Vídeo no canal Olha que linda Olha que show Que espetáculo, pessoal Que legal Ó, pessoal Esse avião aqui da Latam Sai 11h05 Agora é 11h02 E sai De Curitiba, lógico, né? A Brasília Pelo visto é bem pontual Daqui geralmente não há traça Dificilmente atrasa os voos aqui do Curitiba E aí E aí E aí E aí E ó, pessoal, pra quem não conhece aqui é a praça de alimentação Do aeroporto Do aeroporto Nossa, esse é minúsculo Esse é o menor de todos Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí E aí Vamos ver se realmente é mais em conta. Quanto? Nada. R$24,00. Ah, mas é que deu uma hora. R$24,00. Então, não é? A gente pagou R$26,00, né? Estacionando aqui em cima. R$24,00. E assim, pessoal. A gente ficou uma hora aqui. Deu R$24,00. Não é tão mais barato. Não. A gente ficou uma hora e meia pagando os R$26,00. Estacionando aqui em cima, né? Então, não... Não cambiou. Ó, não deu R$20,00. Não deu R$2,90, né? Deu R$23,00. Deu R$23,00. É, porque a gente teve que caminhar, carregar a mala. Não vale a pena. A não ser que tenha outra parte aqui do aeroporto, que é a R$12,90. Mas nós vamos ter que descobrir. Então, pessoal, compensa parar aqui, se for parar aqui dentro do aeroporto. Pelo menos é abrigado da chuva, mais próximo do elevador e não tem que caminhar. Por R$1,00 a menos a gente caminha. Não, dois... Não, três reais a menos a gente caminha. Se tivesse chovendo, já não faria isso. Não compensa. A não ser que tenha outras áreas que é mais em conta. Ó, se você souber aí, deixa nos comentários. Quem for aqui de Curitiba. E é o tempinho em Curitiba. Chuva, sol, calor, frio, tudo no mesmo. É verdade. Ó, aqui, pessoal. Aeroporto, entrada... 15 minutos é R$11,00. Ah, por isso, Claudio. 15 minutos, R$11,00 até 1h23,00. A gente ficou 1h00 até 2h26,00. E aí, só vai aumentando. Tolerância de 10 minutos, pessoal, ó. Então, fica a dica. 15 minutos, R$11,00. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho